Pois é, o título do vídeo é esse daí que vocês estão vendo, é mais uma merda que eu vou fazer na minha vida, mentira, é a primeira. E aí, gente, antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, já são meia-noite e dois, tipo, meu quarto tá todo escuro e eu falei assim, não, eu vou furar a cartilagem da orelha, sim, não sei qual lado, mas eu... Gente, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, a gente tá começando o canal agora e eu quero, gente, eu preciso falar um pouco baixo, ai, tá tudo escuro. Eu preciso falar um pouco baixo por conta do... por conta da minha irmã que tá dormindo. Olha, gente, tem esses brincos aqui e aí eu vou colocar aqui as porquinhas agora. Os brincos, o brinco é bem grandão, eu acho que vai ficar até feio, só que depois que cicatrizar, é... O meu tente tá sujo de esmalte, que eu já estava tirando o esmalte da minha unha, mas tudo bem. E aí, gente, eu vou lavar a minha orelha, vou colocar um pouco de álcool aqui nos brincos, é... vou botar minha mão com um pouquinho de álcool. E, gente, os brincos é assim, olha, eles são bem grandinhos e, gente, eu tenho muito medo de furar por causa que, acho que vocês sabem, que tem umas partes aqui da orelha que tem as... não sei, tipo, eu já até a vi, uns... tipo uns fiozinhos, eu não sei como se chama. E aí, eu tenho muito medo de furar no lugar errado e sangrar muito e não cicatrizar. Mas é isso, gente, agora eu vou fazer o que eu falei pra vocês e quando eu voltar aqui, quando eu tiver tudo legalzinho, nem sei onde colocar o celular, mas tudo bem. Ah, gente, me sigam no meu Instagram, que é juliaaraújooficial com dois L's. Mas é isso, eu vou deixar de enrolação e já vou aqui fazer as coisas que tenho que fazer, que é lavar o brinco, é... higienizar minha orelha e tudo mais. E já já volto com vocês. Gente, então, eu já higienizei aqui, minha orelha até tá molhada. E eu vou furar desse lado. E, gente, eu tô com muito medo, eu não sei nem onde apoiar a câmera. Por causa que eu tô aqui no banheiro, olha, e eu não sei nem onde apoiar a câmera. Mas tudo bem, né? Vou tentar aqui. Gente, não vai ter onde eu apoiar a câmera assim, em nenhum lugar. Então, acho que eu vou ter que deixar ela assim pra vocês. E eu vou tentar já aqui, né? Aqui, gente, é o espelho, tá? Gente, eu tava enrolando aqui um pouquinho, mas eu parei de gravar pra vocês, mas agora vai ser bem rápido. E aí, gente, eu tô com muito medo. Ai, amor. Gente, eu senti um estalo. E senti outro. Olha como é que já tá. Nossa, mano. Meu Deus, olha aí, mano. Deu três estalos. Gente, olha. Deu três estalos. Eu empurrei, gente. Tipo, empurrei com tudo lá. Não tô sentindo nenhuma dor. Agora eu vou colocar a porquinha. Gente, então. Eu acho que deveria ser um pouco mais pra cima. Gente, a minha olho tá começando a ficar, tipo, muito vermelha. Olha. Agora eu vou colocar a porquinha. Vou lavar aqui a porquinha. Pronto, gente. Coloquei a porquinha. Olha. Acho que vocês tão vendo aí. Eu vou colocar ela mais um pouquinho pra ela não sair. Gente, eu tô com muito medo desse brinco. Como é que eu posso dizer pra vocês? Eu tô com muito medo desse brinco não der certo no meu... Na minha orelha. Porque eu tenho... Eu tenho, tipo, gente, uma... Eu não me dou com o negócio. Tipo assim, se eu usar colar... Eu fico com esses negocinhos aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer que essas bolinhas todas é alergia a colar. Não posso usar pulseira. Só posso usar anel. E alguns brincos que se dão. Então, gente. O que eu vou... O que eu vou falar aqui pra vocês. Não dói. Só fica ardendo agora. Agora tá ardendo um pouco. E, tipo, fui com tudo. Não sei se esse lugar é o certo de furar. E, tipo, gente, avisem o pai e a mãe de vocês, né? A minha mãe e o meu pai já deixam furar, assim. Eu já furei o esmalho. Eu já furei na lia. E a orelha não seria uma coisa tão... Entendeu? Então, dói um pouco. Tem povo que fica até com medo. Que coloca gelo. Coloca não sei o que. Coloca um monte de coisa. E aí, gente. Ficou assim. O outro tá normal. Eu não sei se vou furar o outro também. Mas é isso.